Prefeito de Santa Gertrudes, Rogério Pascon, fala sobre a dengue. Prefeito, Leme, cidade próxima a Santa Gertrudes, tem registrado casos de dengue. Santa Gertrudes, como é que está fazendo esse trabalho? No caso da cidade de Leme, a coisa está assustadora. Mais de mil, quase duas mil pessoas lá infectadas. Mas em Santa Gertrudes nós estamos agindo, a dengue não é um compromisso só do governo, da prefeitura. A população precisa entender, eu faço esse apelo, a população de Santa Gertrudes sempre tem um, dois por cento que não está colaborando. Às vezes a gente tem que tentar, até com uma medida judicial para poder entrar em um terreno, entrar em uma residência e é ali que está o foco. Então, a prefeitura está fazendo a parte dela, a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. Os prédios da prefeitura, os terrenos da prefeitura estão limpos, nenhum foco foi achado na questão da prefeitura. Enfim, nós estamos aí, infelizmente, com 25 casos, oito foram importados, sim, vieram de outras cidades. Eu acho que está controlado. Hoje, na sexta-feira, já começa um serviço de nebulização, mas adianta a prefeitura que isso é para matar o mosquito que está voando. A larva continua lá e se você sabe de alguma residência, do seu vizinho, denuncie para a prefeitura ali que nós vamos lá, a nossa vigilância epidemiológica está trabalhando, nossos agentes estão trabalhando para evitar isso. E em questão de consciência mesmo, peço à população de Santas Reitudes, cada um dê uma olhada no seu quintal, às vezes algum pratinho que fique, enfim, eu tenho falado que a dengue, a chuva, às vezes as pessoas colocam a culpa na chuva, mas a chuva não para a água, se tiver um pratinho, um pneu, ela vai parar, se não tiver, ela vai embora para o solo. Então, é um trabalho que nós precisamos fazer, mas nós precisamos da ajuda da população. E a gente sabe que, infelizmente, volto a falar sobre isso, um ou dois por cento da população não tem esse compromisso. E ele acaba sendo prejudicado e prejudica o vizinho, o bairro todo. Um foco em um bairro, ele afeta o bairro inteiro. Quer dizer, uma residência que fica com um pneu velho, com uma lata, algum recipiente que tem esse foco, ele afeta todo um bairro. Então, é uma luta de todos nós lá. A prefeitura está fazendo a parte dela e eu peço que a população continue fazendo a parte dele. E aqueles mais desavisados que têm a consciência aí para nos ajudar contra essa enfermidade aí. E se nós não tomarmos cuidado, o Brasil vai perder a guerra contra a dengue. A dengue é um problema sério, que todo ano ela vem. Isso é uma questão nacional, mas cada um tem que fazer a sua parte. Pouco mais de 80 dias à frente da administração municipal em Santos Gertrudes. Segurança, como é que tem sido esse trabalho? É, infelizmente, nós nos últimos, nesses 80 dias aí, nos últimos 10 dias, Santos Gertrudes e toda a região. Mas Santos Gertrudes, especificamente, foi sacudida aí por uma onda de assassinatos, de violência. Isso nós estamos trabalhando dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar e a nossa Guarda Municipal. Foi divulgado e fato real que em Santos Gertrudes foi apreendido uma grande quantidade de entorpecentes. Entorpecentes, muito, muito entorpecentes, quer dizer, 80 quilos, mais de 80 quilos. Isso, às vezes as pessoas criticam, mas é melhor aprender do que ficar lá. Isso, infelizmente, aconteceu uma movimentação com o tráfico mesmo. Algumas pessoas que vieram a falecer estavam envolvidas, a polícia está investigando isso. Não todos, mas um ou dois casos estavam envolvidos. Nós estamos trabalhando muito forte, é um compromisso nosso na questão da segurança. Hoje nós estamos regulamentando a lei dos bares e lanchonetes. Eu acho que o bar tem que ter hora para fechar, a lanchonete tem que ter hora para fechar. Às vezes algumas pessoas são contra essas medidas, mas nós temos que tomar, porque movimentação de pessoas, enfim, eu sei que o pai de família, a mãe de família sabe o que eu estou fazendo e cabe ao governo municipal, através dessas ações, tentar passar essa segurança maior para o munícipe. Mas que a população de Santos Gertrudes fique tranquila, que nós estamos agindo, a nossa guarda municipal, no que diz respeito, a prefeitura está trabalhando, o Estado é obrigação do Estado dar segurança, mas nós estamos fazendo até a parte do Estado. A Polícia Militar tem feito a parte dela, a Polícia Militar de Rio Claro tem nos ajudado lá também, a Polícia Civil tem nos ajudado, enfim, nós vamos vencer essa luta e eu tenho certeza que a cidade vai ser mais tranquila a partir dos próximos meses. A Polícia Militar de Rio Claro